A CIDADE NO BRASIL 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 Atraso é algo que o tesoureiro não tolera. Eu disse... o tesoureiro. Não tenho como me apressar, Yasaitati. O tesoureiro não vai gostar. E nem eu. Eu sei. A criação de perfumes é complexa. Estamos fazendo o nosso melhor. Seu melhor não é o bastante. Venha. Vamos conversar em outro lugar. Essas paredes têm ouvidos. Aquela mulher falou do tesoureiro. É melhor eu escutar. O tesoureiro gosta do Kim, como sabe. Ninguém fica mais infeliz quando três búzers garrafam sombra. Com o porto segurando nossos suprimentos, a produção ficou mais lenta e a Yasaitati. Certos incidentes também dificultaram a nossa situação. Fica que já está chegando. O que é isso? O que é isso? Eu tenho que expirar pela carga do tesoureiro. Esse perfume? Nas cartas do coletor de impostos? Achei que tinha cheiro de ferro. Era sangue? Essa mulher pode ser de dentro do califado. Ela conhece o tesoureiro. Tenho que falar com ela. Não pude deixar de ouvir, Saidati, sobre o perfume. Não é educado ouvir a conversa alheia. Como vejo que é um admirador, eu o perdoo. Meu nome é Kabirra, a mulher por trás do Kim. Tem um aroma único. Rosas, mel, sandalyn. E se você ouviu, um toque de sangue. Sangue? Eu devia ter imaginado. Achei que era ferro. O aço sempre clama o sangue, não é mesmo? Mas, por causa desse detalhe, é difícil de produzi-lo em grandes quantidades. Ser tão exclusivo, deve ser popular entre os oficiais. Acho que senti esse aroma perto do tesoureiro. Ningui usa Kina. Ela gosta bastante do aroma rico em mistério, como muitas pessoas. Curioso. Você não parece com uma pessoa interessada na arte da perfumaria. Não é bom julgar alguém pela aparência. De fato. Não perguntei o seu nome, não é? Basin. Basin. Não devo mais roubar o seu tempo. Aproveite muito o Dairata ao mal e a saidade.